Quem tem medo O freio é só para enfeitar Minha turma é toda igual Ninguém dá bola pro perigo Tem que ter muita coragem Quem quiser ser nosso amigo O freio é coisa que existe Só para enfeitar Quando ligo minha máquina Não posso mais parar O freio é só para enfeitar A noite começa a lenha Que vai até o sol raiar Nosso rompo é minha senha Que faz garota desmaiar O freio é coisa que existe Só para enfeitar Quando ligo minha máquina Não posso mais parar O freio é só para enfeitar Não, não, não Não, não, não A noite começa a lenha Que vai até o sol raiar Nosso rompo é minha senha Que faz garota desmaiar Freio é coisa que existe Freio é coisa que existe Só para enfeitar Quando ligo minha máquina Não posso mais parar O freio é só para enfeitar A noite Chelsea E deixar de se sentir ы e sem si Tintas Que vai até o sol e A noite É um Fala-se O frio é!!! É um A noite A noite É um É um Fala-se É um Fala-se É um